Sejam bem-vindos a mais esse podcast, então hoje a gente vai ouvir mais um áudio de uma pessoa que ouve aqui o podcast, que entrou no link que está na descrição do YouTube, que é o link do WhatsApp, que você pode lhe mandar seu áudio, falando seu nome, de onde que é, e seu relato, o que você quiser sobre o marmonismo, sua saída, sua crise de fé, contar sua história, o que você quiser, você pode falar ali, até uns 15 minutos ali, você pode gravar à vontade, e eu vou colocar aqui no podcast e vou deixar minhas considerações depois, tá? Então vamos soltar mais um áudio para a gente ouvir aí. Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou aqui do Rio de Janeiro, e eu vim compartilhar com vocês a minha história, né? na igreja de Jesus Cristo Santos, os últimos dias, os mórmons. Bom, eu conheci a igreja através de uma tia minha, que ela ia, estava recebendo as palestras, um dia a gente foi levar uma encomenda com uma amiga minha, chegando lá, os meninos estavam lá, os missionários, e convidaram a gente para participar da palestra, acabou que a gente foi ficando, quando acabou, eles foram muito simpáticos com a gente, começaram a conversar, eram jovens, né? E a gente, e eles convidaram que no sábado seguinte, seria um, teria um churrasco, porque eles iam abrir um ramo na minha cidade, porque até então só tinha igreja na minha cidade vizinha. E aí, no município vizinho, e aí a gente, vamos sim, a gente vai para o churrasco sim. Eu lembro que um deles gostava do Michael Jackson, começou a falar do Michael Jackson, e a gente foi lá no sábado, aí chegando lá, havia aquelas pessoas muito felizes, todo mundo muito feliz, muita felicidade, porque a gente era de família muito pobre, muito simples, e eu era de família alcoólatra, a vivência com a minha família não era muito boa, e ali eu falei, nossa, que legal isso aqui, que bom, que bom estar aqui. E aí eu lembro que eu encontrei, que eu estava jogando vôlei, me chamaram para jogar vôlei, e do outro lado da rede tinha um rapazinho, que ele pegou a bola assim, ele sorriu para mim, e automaticamente eu olhei, a gente nos olhamos assim, deu aquele flertezinho, tão bonitinho, né, de adolescente. E eu lembro que eu falei com a minha amiga, ai meu Deus, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. E aí, depois eu fiquei sabendo que esse menino era um missionário também, é porque ele estava sem roupa de missionário, ele também era um missionário, eram quatro missionários, né, mas aquele dia eu tinha conhecido só dois. E aí, eles me convidaram para receber as palestras e tal, eu fui receber as palestras, né, mas na última palestra, o rapazinho lá do vôlei, o missionário, foi. E aí o missionário perguntou, quem que você quer que te batize? Era ele e outro. E aí eu apontei para ele, eu falei, é você. Ah, ele sorriu assim, foi muito bonitinho, coisa de menininha, né. Aí, me batizei e eu estava muito encantada, falava em família eterna, amor eterno, casamento no templo, e ali eu me encantei, né, ali eu não via nada de errado. Até então, depois desse missionário de seis meses, a gente se flertava ali, sabe, e os outros missionários sabiam que a gente se paquerava, deixava a gente ser até um pouquinho assim, né, vou ali tomar uma água. E ali a gente vivia aquela paquerinha, né, de adolescente. Eu lembro até que um dia ele estava dando uma aula, o lápis caiu, ele foi pegar o lápis junto comigo, a gente pegou um na mão do outro, sem querer. Foi bonitinho, sabe, foi uma coisa que marcou. E depois, depois de seis meses, esse rapaz foi embora, ele me deu até o anel da CTR, né, com essas iniciais. E ele foi embora, e a gente se correspondia por cartas, a gente se correspondia por cartas, até que um dia eu dei a bobeira de mostrar para a sister que eu gostava daquele rapaz, e a gente estava se correspondendo. Teve uma reunião de missionários, não sei aonde, e aí ela encontrou com ele, e essas duas sisters ameaçou ele que se ele continuasse se correspondendo comigo, que ia entregar ele para o presidente da missão. Aí ele me mandou uma última carta, se despedindo, se desculpando, que ele não poderia fazer aquilo, que ele estava errado, assumindo toda a culpa, que não iria escrever mais. E ali, não... Porque até então, nas cartas dele, ele não dizia nada que queria me namorar, ou não queria me namorar. Ele deixava aquilo em... Porque ele não podia falar, e eu também não podia perguntar, né, ficando naquele impasse. Mas... E aí ele parou, eu fiquei muito triste, muito triste, porque até então eu vi aquele rapaz com uma esperança de eu sair daquela... da minha vida, de eu ter uma família eterna, aquela ilusão toda, né. Quando ele foi embora, depois dessa atitude dessas sisters, eu achei muito maldosa. Eu achei que elas poderiam falar comigo e não chegar para ele falar, ou deixasse eu resolver, eu não sei, mas... Parecia que elas tiveram um pouco de prazer em fazer isso, em estragar, né. E... E aí... É... Eu comecei, continuei indo para a igreja, né, sem ter mais notícias dele. Eu comecei a ver o que eu antes não vi, eu acho, por eu estar apaixonadinha, né, adolescentezinha, eu comecei a ver as atitudes das pessoas dentro da igreja, do... das pessoas que tinham um cargo maior. Eu lembro que vinha... É... Uma... Uma professora das moças e sempre que ela dava aula, as aulas dela eram para humilhar a gente. Ela humilhava. Ela nos colocava... Assim... A gente se sentia um lixo. Porque as filhas delas, do pessoal lá da outra ala, não se misturava com a gente, né, porque a gente era pobre, a gente era simples, meninas simples, sem estudo, né, como ela dizia, sem perspectiva de vida. Eu lembro até dessa palavra. Aí... E uma vez ela disse que a gente tinha que tomar muito cuidado, que pela nossa índole, a gente não ia conseguir guardar a castidade. E aí aquilo nos machucou demais. Porque... Era muito ruim. Eu lembro do marido dela que vinha. Eu lembro o quanto ele era arrogante. Ele mal nos cumprimentava. Parecia que estavam fazendo um grande favor de estar ali, né. E a gente se sentia muito mal. Muito mal mesmo. Quando a gente ia pra ala, da... Né? Daquela cidade. E a gente via que tinha uns encontros lá de jovem e tal, as meninas de lá. E as meninas não gostavam que a gente participava. Eu lembro que tinha um grupo que se chamava Colossenses. E aí eles não... As meninas, sabe... Tinha gincana, né? E elas foram colar lá no banheiro pra dar a resposta certa lá. Quem sabia mais coisas sobre o livro de mormo, da Bíblia. E elas foram colar. E a gente viu elas colando. Mas peraí, mas não são as meninas certinhas? Não são os exemplos? E eu lembro que uma vez eu tinha uma amiga. Aliás, tenho ela até hoje. Uma amiga negra. Que essa professora disse pra ela você tem que dar graças a Deus que você está... Na verdade, ela usou a palavra Pai Celestial, né? Tem que agradecer ao Pai Celestial de você estar aqui dentro. Porque você, assim, pessoas da sua raça, é muito difícil ter um futuro bom na vida. Pelo menos aqui você tem... Quem sabe... Terá, quem sabe, uma oportunidade. Caraca. Nossa, a minha amiga abaixou a cabeça. E aquilo doeu em mim. Doeu em mim. Sabe? Parecia que tinha me dado um soco no estômago. E ela disse pra mim assim, eu não volto mais. Aquilo é meu lugar. E eu começava a achar que aquilo lá não é meu lugar. Porque até então, quando eu estava apaixonadinha, eu achava aquilo tudo lindo e maravilhoso. mas depois, é... Caí na real que aquilo ali não era pra mim. E a sensação de você achar que... Que você tinha que se sentir melhor do que as pessoas que estavam fora da igreja. Que as pessoas eram do mundo. Que você era escolhido. Que você... Aquilo... Eu não me sentia melhor do que ninguém. Quem sou eu pra se me sentir melhor do que ninguém? Não era melhor do que ninguém. Eu não me sentia melhor do que ninguém. Eu não conseguia me sentir como aquele povo lá se sentia. né? Eu... Eu não conseguia me sentir. Então, eu comecei a achar que ali não era meu lugar. Que lá não era um lugar pra mim. E eu achava que Joseph Smith era algum... Um cara doido que acho que ele nem viu nada. Eu acho que ele tirou essa ideia da cabeça dele. Eu comecei a me questionar e a questioná-los também. E isso teve um incômodo muito grande na igreja porque você não pode questionar. Se você questionar, você é rebelde. Eu me lembro que eu fui chamada de rebelde. É, ultimamente, você anda muito rebelde. Por quê? Porque eu questionava. Porque eu não achava certo batizar, levar nome dos mortos. Se eu não sabia se a pessoa queria ou não, o que eu teria que fazer aquilo. E eu lembro que eu me afastei e logo depois que esse rapaz acabou a missão, ele me mandou uma carta dizendo que ele queria muito voltar, mas ele precisava pagar a missão porque ele tinha que, ele foi cobrado pra, teve que pagar a missão e ele estava desempregado. Ele também era um rapaz de vida simples, né? Era um rapaz muito simples também, de família simples. E ali eu fiquei muito triste quando eu recebi aquela carta que ele teria que trabalhar, estudar e não teria como pagar a missão e voltar na minha cidade. Ele era da cidade de São Paulo. E aí, e ali eu falei, cara, eu estou perdendo minha vida aqui dentro, eu estou perdendo tempo aqui dentro e ali eu terminei ali, né? Porque como eles falam, você tem que ser virtuosa, tem que ser uma mulher virtuosa, você tem que ser... e eu achava que eu não era uma mulher virtuosa, eu não era como aquelas meninas lá, né? Café com leite. Eu não era igual elas, eu não queria ser igual elas, eu não queria ser aquilo, eu queria ser eu, com meus pensamentos, com meus questionamentos, mas eu vi que ali eu não poderia ser eu, eu tinha que pensar igual, eu tinha que falar igual, eu tinha que me vestir igual, e eu não queria ser igual, eu queria ser eu. Tinha até certas coisas na igreja que eu até gostava, mas eu percebi que ali não era, não era o que eu queria. Eu me casei, né? Fiquei casada há muito tempo, depois eu me separei, quase depois de, quase 20 anos de casada, eu me separei, tive dois filhos, esse casamento foi fora da igreja, porque então eu me afastei, né? Da igreja, não tive vontade de voltar, vieram atrás de mim, né? Eu me lembro que fizeram entrevista comigo, perguntaram se eu estava passando fome, meu Deus do céu, esse povo é doido, só pode. Aí, outra pergunta que me fizeram que eu achei o cúmulo do absurdo, se eu tinha relações sexuais com mais de um parceiro depois que eu saí da igreja, meu Deus, me poupe, né? Ai, meu Deus, até hoje eu não esqueço da minha cara ou respondendo essas perguntas, mas eu tratei bem, eu, né, respondi os questionários, mas eu disse que eu não estava interessado em voltar. Ah, sobre o rapaz, depois de um tempo de separado, eu joguei o nome dele lá no Facebook, achei ele, ele estava casado com a mulher virtuosa, mas não durou muito tempo também não, não foi eterno também não, como a gente achava que seria, né? se separou, logo depois ele me adicionou, ele me achou também, mas aí eu achei melhor bloquear, acho melhor deixar essa história para trás, Está aí a minha história. Grande beijo, grande abraço, gosto muito do seu podcast. É, muito obrigado por compartilhar a sua história, eu, foi tantos detalhes que você foi dando que eu não tenho nem muito a comentar, porque você falou e foi dando significados das coisas, isso é muito legal, eu tenho certeza que pessoas, nem com toda a história que você contou aqui, mas por partes, as pessoas vão se identificando, olha, ela passou por algo semelhante a mim, olha, aquela parte ali também foi mais ou menos assim comigo, e é para isso que funciona esse podcast. Então, agradeço demais você ter enviado o seu áudio, o seu relato, eu também me identifiquei com muita coisa, aquela coisa do missionário, e flerte com o moço, isso aí, todo mundo sabe, na verdade, quem está na missão sabe, quem já foi missionário sabe, e quem conheceu o missionário provavelmente sabe também histórias assim, como você, você não é a única que viu experiências assim, mas realmente é dessa forma que funciona. Eu agradeço demais mesmo, tá, e você que está ouvindo aí, quer mandar seu relato, o link que está no YouTube, ah, estou no Spotify, Google Podcast, vá até o YouTube, o primeiro link na descrição, vai para o WhatsApp que você consegue mandar o seu relato também. Obrigado por ouvir esse podcast, a gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau.